Nilton Belo, é mais uma vez Nilton Belo é a pauta aqui do programa Cidade TV, desta vez os moradores estão encaminhando pra gente, olha fala sobre isso aqui, porque o problema não é só com relação a saúde, conforme investigações do Ministério Público Federal, o acesso aqui tá terrível, e a senhora meu irmão registrou tudo, olha ela foi uma espécie de repórter, ela narrou toda a situação que estava acontecendo com esses moradores e localizou onde é esse problema, zona rural de Nilton Belo, roda aí com o áudio da senhora por gentileza. E aí gente, olha a nossa estrada que deu também, olha, é prefeito, faça a nossa estrada Olha a nossa repórter aí, trouxe as informações, narrou direitinho como é que tá a situação lá de Nilton Belo, é um dos acessos né, na verdade nós temos informações que outros acessos lá em Nilton Belo se encontram nestas situações que você viu aí no seu vídeo, realmente lamentável. Veja mais uma vez aí gente, as imagens, esse é mais adiante né, foram dois trechos registrados, esse é o mesmo acesso, tá lá a senhora, a nossa querida repórter, registrando tudo, narrando a situação, precisando colocar o pé na lama, porque está complicado. Essa turma aí estão praticamente isolados né, imagina só esse cidadão que precisa de segurança, precisa de saúde, precisa de educação, como é que fica pra chegar a ambulância, pra chegar a viatura, como é que fica pra chegar né, os benefícios, aquilo que é por direito para estes moradores se o acesso não dar condições. Lamentável né gente?